Você tá brincando ou tá querendo me iludir É sério mesmo que você vem morar aqui E não se importa com o vermelho do chão Muito menos com a fumaça do fogão É sério, vai mesmo largar a cidade Secada de shopping, de comodidade Pra vir pra esse humilde pedaço de chão Que gosta do cheiro da relva do mato É sério que esse caboclo patato Achou o caminho do seu coração Vem atrás da mala felicidade Que a sua espera tão eu e a paz Há tanta beleza na simplicidade E se eu te gostava agora é que eu te gosto mais Você tá brincando ou tá querendo me iludir É sério mesmo que você vem morar aqui E não se importa com o vermelho do chão Muito menos com a fumaça do fogão É sério, vai mesmo largar a cidade Secada de shopping, de comodidade Pra vir pra esse humilde pedaço de chão Que gosta do cheiro da relva do mato É sério que esse caboclo patato Achou o caminho do seu coração Vem atrás da mala felicidade Que a sua espera tão eu e a paz Há tanta beleza na simplicidade E se eu te gostava agora é que eu te gosto mais Tu vem atrás da mala felicidade Tu vem atrás da mala felicidade Que a sua espera tão eu e a paz Há tanta beleza na simplicidade E se eu te gostava agora é que eu te gosto mais E se eu te gostava agora é que eu te gostava